é simplesmente inacreditável pessoal no vídeo de hoje trago uma forma de instalar o office 365 no seu computador totalmente legal diretamente da página da microsoft e vou mostrar como então obter uma assinatura direto do fabricante por isso fica até o final do vídeo para não perder nenhum passo olá pessoal eu sou vivo e sejam todos bem vindos ao canal e se quer estar por dentro das melhores dicas sobre informática e smartphones se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo o nosso objetivo aqui é descomplicar a tecnologia para vocês bom pessoal no vídeo de hoje como vos disse vou mostrar aqui uma forma de instalar o office 365 diretamente da página da microsoft e obter uma assinatura de forma legal também diretamente do fabricante esta forma que eu mostro aqui não tem nada a ver com craques nem com ativadores nem nada disso pessoal é mesmo uma assinatura da própria microsoft ok então vamos já para o procedimento porque pode demorar um bocadinho a primeira coisa então que vocês têm que ter pessoal é uma conta da microsoft um hotmail por exemplo e tens que instalar uma aplicação que eu já vou mostrar de caminho qual é que é o autenticator da microsoft mas primeiro então vamos aceder à página já o tenho aqui aberta eu vou deixar o link na descrição ok quando entrares nesta página basta clicar em acessar agora e introduzir então o e-mail se vocês não tiveram um e-mail da microsoft convém criar uma ok mas já tiverem podem utilizar o e-mail que vocês já têm aqui vamos introduzir neste caso o meu e-mail feito isso vamos clicar em avançar e introduzir então a senha pronto aqui neste painel pessoal vamos então introduzir alguns dados relativamente ao nosso país neste caso país região aqui vou escolher então portugal você na região que estiver escolha então a região aqui onde diz empresa vocês podem colocar um nome qualquer ok pode ser o vosso último nome por exemplo depois vamos aqui ser onde diz preferência de idioma vamos então escolher neste caso só está disponível opa só está disponível aqui português de brasil escolhemos aqui o português de brasil aceitamos os termos e clicamos em avançar aqui no passo seguinte vamos escolher a última opção onde diz projetos pessoais pessoal muita atenção também no passo a passo no passo projetos pessoais escolhemos e clicamos em avançar depois vamos descer mais aqui abaixo escolhemos a terceira opção onde diz microsoft teams e clicamos também em salvar aqui nesse passo seguinte podemos fechar e vamos puxar aqui mais abaixo e vamos clicar em salvar ok feito isso vamos puxar aqui mais para cima e vamos clicar em configurar a assinatura vamos rolar mais para baixo e deixamos conforme está aqui e clicamos em avançar feito isso ele vai nos dizer para criar um nome de administrador como vos disse vocês podem colocar um nome qualquer pode ser o vosso nome ok depois inserir uma senha pessoal um pormenor o nome de administrador algumas coisas aqui convém vocês irem apontando ok principalmente as senhas para não esquecerem está bem aqui vai criar uma senha a senha tem que ter entre 8 a 16 caracteres está bem voltamos a confirmar a senha aqui em baixo aqui podemos usar uma senha alternativa para os outros 16 usuários fictícios que está para criar 16 usuários fictícios podem usar a mesma senha até eu vou usar a mesma senha e depois clicamos em continuar aqui pessoal ele vai nos dar um pedir o número de telemóvel convém inserir o número de telemóvel que vocês têm acesso ok pessoal o número que vocês utilizam porque vão receber um código no vosso telemóvel ok então metem o número que vocês têm acesso pode ser o vosso número mesmo ok não inventem um número qualquer coloquem o vosso número e clicamos então em enviar código aguardamos o código pode demorar às vezes um bocadinho ele mesmo diz aqui pode demorar 3 minutos entretanto eu já recebi o meu e depois é só clicar em configurar pronto pessoal aqui a nossa primeira parte está feita aqui onde diz administrador vocês têm que guardar aqui este e-mail este é o nosso e-mail que nós criamos para ter acesso à assinatura ok pessoal este e-mail apontem num bloco de notas este e-mail a palavra passo que vocês criaram isto é muito importante para o passo seguinte ok por isso copiem e guardem esses dados está bem pronto feito isso vamos então aqui minimizar e vamos aqui no menu iniciar e vamos pesquisar pelo office se vocês não tiverem o office aqui a aparecer podem vir na loja da microsoft e pesquisem por office mas geralmente está instalado no computador então é só clicar então vai nos abrir aqui esta janela vamos então clicar em iniciar sessão e aqui em iniciar sessão vamos escolher conta escolar ou profissional clicamos e continuar e aqui ele vai nos pedir então o tal e-mail que nós criamos então vamos buscar o e-mail do administrador vamos aqui selecionar e vamos colar aqui clicamos em seguinte e vamos introduzir a palavra passo que também criamos então vamos lá e depois clicamos então em iniciar sessão aqui por enquanto podemos avançar seguinte pronto aqui pessoal é a tal segunda parte que eu vos disse precisamos da tal aplicação do microsoft autenticator instalado no nosso smartphone para instalar eu vou deixar também o link da aplicação na descrição para vocês baixarem e instalarem então a aplicação microsoft autenticator ok vamos então clicar em seguinte e novamente em seguinte pronto agora aqui apareceu-nos um código QR agora vamos lá no nosso smartphone então vamos agora lá no nosso smartphone depois de instalar o microsoft autenticator vamos então abrir aplicação e depois vamos aqui em cima nos três pontinhos e clicamos em adicionar conta escolhemos então conta corporativa ou de estudante e clicamos em leia um código QR vamos ler então o código que não nos aparece no computador e a conta já está adicionada com êxito a partir daí vamos então novamente para o computador e clicamos em seguinte vai nos aparecer uma mensagem no smartphone a dizer para aprovar ou para negar vamos aprovar e aqui podemos ver o computador notificação aprovada então vamos fazer seguinte aqui novamente pessoal vamos ter que introduzir o nosso número de telemóvel vamos escolher o país agora Portugal e vamos introduzir o número de telemóvel porque novamente vamos receber um código clicamos em seguinte pronto após receber o código então introduzimos o código e voltamos a clicar em seguinte como vocês podem ver pessoal é bastante simples desde que vocês sigam os passos aqui que eu estou a mostrar ok pronto o telefone verificado já vamos clicar em seguinte está concluído podemos então clicar em ok pronto pessoal já está a conta já está adicionada com êxito vamos clicar em concluído a partir daí agora vamos então instalar o nosso office então vamos aqui fechar esta janelinha depois há aqui um promenor pessoal isto vai depender às vezes de computador para computadores só um outro promenor pessoal eu não garanto que isto funcione para todas as pessoas comigo funcionou e por isso eu trago aqui para vocês mas eu não garanto que funcione tal como o que está aqui a acontecer para alguns pode aparecer aqui já a opção para instalar o office se não aparecer então tem que vir aqui no vosso no simbolizinho aqui em cima aqui em cima e cliquei em minha conta pronto após abrir então aqui esta janela vamos então puxar mais aqui abaixo e onde diz aplicações do office vamos clicar em gerir pronto feito isso pessoal temos aqui então o office instalar o office vamos clicar isto para quem não receber logo de caras ali o símbolo para instalar o office ok pronto ele faz aqui o pequeno download vamos clicar então para abrir pronto e agora ele vai então fazer o download do office 365 diretamente da página da microsoft ok aqui agora o processo pode demorar um pouco aliás vai demorar um pouco depende muito da velocidade da nossa internet e também do nosso computador é claro mas a partir daí o processo já está praticamente concluído porque ele vai fazer o download do office e irá ficar com a assinatura associada de forma legal ok sem fazer nenhum crack sem usar nenhum ativador nada ok pessoal então é só aguardar que termine então o download e voltamos então já de seguida pronto pessoal terminou então o download do nosso microsoft office e também já está instalado vamos então aqui clicar em fechar e vamos abrir então um documento do word por exemplo vamos aqui na lupinha vamos escrever aqui word vamos entrar como vocês podem ver logo no início estava ali o office 365 se viermos aqui na conta podemos ver que temos então o nosso office ativado ok com então assinatura como vos disse da microsoft totalmente legal o nosso office ativado diretamente da página do fabricante ok pessoal pronto era isso que eu queria trazer aqui para vocês espero ter ajudado espero que vocês tenham gostado do vídeo escreve aí nos comentários diz-me se conseguiu se consigo também funcionou ok ou se tiver alguma dúvida também em relação a algum passo também que não tenha entendido deixe aí também nos comentários que eu vou ler e vou responder aconselho-vos a ir pausando o vídeo para verem então se falta alguma coisa ou não ok não se esquecem guardem os dados porque são bastante importantes ok vou ficar por aqui e como de sempre nos encontramos no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo